Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve, rapaziada NB5 pega o seu do bagulho, não dá link aí pra tropa Rimas que acabaram com a batalha Igual o Flamengo, daqui a pouco o Vasco, ontem, vambora Não, isso aqui é tudo gol nosso Não põe esse gol não, isso aqui é só nosso gol É te clicar, né? É São ruas de São Paulo, acreditei no meu dom Vão pro Rio e faz história, São Paulo não me chama Não é? Quando é dupla vocês nunca me escolhem Depois que eu arrebento, você quer vir da morte? Ei, sabe por que São Paulo nunca te chama? Você não é a preta de quebrada, você só a preta que faz drama Tem que ser seu conceito, que ser chamada Não tem o respeito Aqui o Pedro tá com a cama de buda É, na verdade você fala da cama de buda Eu tô estressado igual ela na disciplina Você falou que eu sou uma puta durante essa luta Realmente, eu sou uma puta máquina de fazer rir Antes de deixar um tanque na palco, eu fiz o corrente e a gelatina Antes de deixar um tanque na palco, eu fiz o corrente e a gelatina É, na verdade você o bagulho é Olha, olha pra minha geração, você tá sem caô Tá encher na geladeira com as rimas do Toma Realmente é uma igreja, é uma comunhão de gente Uma comunhão de gente, a minha igreja é aldeia Maconha, cigarro, bem-vindo a minha santa feia Não pediu o corrente, então vou explicar Então vou explicar Em cima não faz um, não manda que faz Aaaaaaaaaaaah Essa criança tá aqui me encerrando Tom, 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 Tom Eu quero jogar livro pela chapa Ooooooo Mas é por fim A chapa e o conservo do interno é ruim Ooooooo Então volta pra casa, rap no caminho Aê, 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 aê Aê, nem precisa Cê não entende, né Ooooooo Olha a cama Concentrou, rirão, rirão, rirão Tenho tanta rima, quanto água na galinha Ela tá vazia Ela não tá vazia, eu apavoro Essa é pra beber, nessa eu guardo teu choro Você já deu um pé, seu argumento pra tudo é falar que tu tem fé Sem maldade, vai passar na rima de verdade A fé é superstição, eu tenho força de vontade Isso de tudo é só tempo, o dinheiro é metade desse meu tempo, o dobro tá da correria, cara Ele falou que ele tem o dobro da minha correria Ele quer recompensar o meu trabalho Alguém avisa pra esse otário É 10 anos de foi, cara Eu nem troco de MC, meu filho, troco é de garçom Ele trate no restaurante, eu vou fazer meu filho Ele serve o prato, mas não serve pra ser o MC Se é de lá que veio, é pra lá que vai Se é de lá que veio, é pra lá que vai Se é de lá que veio, é pra lá que vai Se é de lá que veio, é pra lá que vai Se é de Simões, filho, respeito o pai Se não for pra cima, filho, cê não volta, nunca vai Já tá feita na boca Cê não tá revina louca Esse dia, essa batalha aí foi um bagulho doido, mas hoje em dia eu entendo mais, é, hoje em dia eu entendo mais, vamos lá, o que que o Orochi tinha pra falar pro Robaldo? Nada, aquela cadeira, o que viesse na hora ali, o que que o Robaldo tinha pra falar pro Orochi? Isso é loucar uma bíblia, com todo o respeito, não a vida, não é, um livro decorado na grossura da bíblia, então com todo o respeito, é, mas você tá brincando? Esse dia foi só um gato pra ele. Quando você começou, você era bom, mas me fala, você tinha o mesmo público? Enquanto você procurar e encontrar seu público, você vai perder, faça a arte pela arte, deixe que eles encontrem você. Não, mas você que é uma parada, você tá ligado que é tático? Ô pai, você acha que meu herói é a camisa dessa seleção, que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chegava às três horas da manhã em casa e chegava com a mão com o carro. Eu tô num alunque, cala a boca fraco, quando me chamaram de macaco e eu, vocês pra eles, a força do Kiki Koka. Você tem medo, você come, você tem medo, você maluco. Só que quem te tirou, era aqui de SP, a vergonha da sua vida, o Kroker aposito você. Você quer apagar, apagar minha história, você pode me morrer do vírus e me apagar das memórias. Não quero apagar sua história, primeiro que eu sou homem e sei da minha trajetória. Pra que eu vou querer apagar sua história? Em meio a essa treta, onde tiro de borracha apaga a história de quem nem teve caneta. Não, não, não. E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano. Você falou que o Homem-Aranha era seu peso, gordão. Se você subir no prédio, ele cai em cima de você. A voz do povo e a voz de Deus, eles votam em mim e com Deus, hoje você fala sobre o Kanti. É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kanti. Realmente, meu mano, eu tô confessando. Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me azuclinando. O que é o Kanti? O que é o Kanti? Quando uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. O que é o Kanti, o Kanti, o Kanti, o Kanti, o Kanti. O que é o Kanti? É muito bom lá do A lá do B, mano, bacalha. Mas não de droga, pode ser a salvação pra mim. Então olha no fundo daquela câmera. Agora dá um oizinho. Depois você se pergunta antes de dormir no seu travesseiro quantas crianças não estavam te assistindo. Primeiro você joga essa porra, depois você apita o jogo. Só que eu tô jogando há cinco anos e você não paga minhas contas. Mas eu nem me decepciono, metade das pessoas me aponta, a outra me desaponta. Vai ser campeão, você tem que ver, o sentimento bateu antes do bado acontecer. Aí é diferente, tá vendo quanto você é precoce nessa hora? Quer matar, se fudiu você vai morrer. É que eu vou falar a real, macuí é muito louco. Bem-vinda, que bom que você chegou. Só que é a norte, tá ligado pra E-Forte nessa porra. Eu avisei, o coisa ruim voltou. Só que agora eu mato aqui esse boçal. Ela ia entrar no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá, como ganharam o nacional. Mets you! Então aqui, Potipar, se liga nessa pista que vai eu vou te matar. Falando você que é fã do M&A, o cara aqui no mundo mais fascista. Podipar, faço diz, faço o que eu quiser, eu sou kamikaze. A próxima diz, vai ser pra você. O nome dela vai ser, Aze ou Meta Apesar. Se eu soubesse que tu ia virar um paluco, não te chamava pra roda do torrão. Deixa desigual também que é neguinho. Pra você ver como é que eu sou joelho só pra mim. Você vem rimar ainda atrás da drag. Pra mim se amou eu tô presente. Desculasse hoje, eu sou o rei do torrão. Eu não quero mais ser, é uma pessoa que eu sou. Eu quero mais ser, olha isso que eu vou me tivesse queria. Eu quero mais se errar do torrão, eu quero mais carreira. Reporra nenhuma, tu nunca comeu a princesa. Eu não quero mais, porra nenhuma, porra de gracinha. Eu não posso, minha princesa. Eu não posso, minha princesa. Eu tava sozinho, tava sofrendo. Até Jesus Cristo me abandonou. Ó a cara do mano Faça o que fizer da sua vida Eu não tô nem aí Mas eu vou te encher de bala Até Jesus te abandonou Perdoa pai, ela não sabe o que fazer Ele quer falar sobre The King Go Fighter Ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdomiro Esse mano aqui, aqui não me vence Vai, Iori, incorporado Saia desse corpo que não te vertei Ele tá pensando que eu tô de bombeira Ele tá pensando que eu vim aqui Se for perder na primeira, acha que eu sou de brincadeira Se for me ligar do que ele falou besteira E por isso que eu a dei esse MC Quadrado pra baixo e pra cima Levou a sequência Tá meu aqui, tá em casa Eu tô fazendo MCVC Por isso não come pra NASA Sua última opção Era banco de reserva Ninguém quis pensar com o Johnny Porque ele é vacilão O meu caso é clínico Ou uma doença rara Tô acarambrando o cu e o seu... Caralho, a MCVC tinha uma indecorada muito fudida, mano Olha essa Caralho, ele mandava pro Pelé Baile do Banguela Mano, tinha uma indecorada fudida A MCVC raramente rimava Rimava uma vez e nunca Mas quando ele ia rimava, seu filho ia ter certeza que ele tava com um... Porra, não corra no pente, tá ligado? Porra, é viseira, filha da puta Te falo Caralho, mano Da hora você compilou isso, tá? Várias rimas da hora Várias rimas da hora Olha o que eu te falo Puxar a narra do baú Tem umas rimas aí, relíquia Sem neurose, tem as batalhas em relíquia Relíquia mesmo Mas isso também é só batalha boa Te falo Cães de Salvador É o naribudo Rivalidade da hora Te falo Bola do seu copilês, gostei Bom jeito de começar a segunda Vamos aí, Ada Veja o copilês, vejo o que vocês acharam Tão misturado, muita fé Boa segunda para nós, tá ligado Ei